O que uma pessoa que quer utilizar as punks deve fazer? Por onde ela deve começar? Primeiro que tudo, a pessoa que deseja se alimentar com plantas, ela tem que desejar se alimentar com plantas. Tem que ter um olhar, um esforço para conhecer pessoas que produzem, pessoas que fornecem, estar estudando, e ao mesmo tempo levantar da cadeira e ir para a cruzinha. As pessoas pensam que punk é algo distante, que é algo novo, que é algo que nunca existiu. Na verdade, punk são alimentos muito antigos. Há 500 anos atrás, aqui no Brasil, era comum. Muitas pessoas também pensam que punk é algo que nunca viu. Mas se ela pensa que a folha do chuchu é comestível, o chuchu acontece. Mas tem partes de plantas convencionais que as pessoas não têm o hábito de consumir. Por exemplo, a rama da cenoura. Todo mundo sabe que existe a rama da cenoura. Mas as pessoas que conseguem vê-la numa feira, no hortico do Tital, pede para tirar, pede para jogar fora, não quer levar para casa. Eu acho que o primeiro passo é começar pelas plantas simples, né? Que a gente tem certeza que aquela planta realmente você pode consumir. E depois vocês vão galgando aos poucos para outras que vocês precisam ter um pouquinho mais de experiência para poder identificar. Então, vão aos poucos, buscando mesmo esse contato com essas plantas. São plantas mais resistentes, são plantas mais sustentáveis. São plantas que a gente precisa colocar no nosso dia a dia, porque são plantas que demandam muito menos do meio ambiente, que demandam muito menos da mão de obra. Porque para eu cultivar, por exemplo, uma chaia, que é uma verdura em árvore, eu coloco a chaia no chão. A chaia vai produzir, independente se você vai ficar regando ou não. Diferente de uma couve, que você precisa ter mais cuidado, que você precisa estar regando, que você precisa estar tirando as ovos das borboletinhas. As plantas não convencionais, as funk, elas também têm a sazonalidade delas, né? No período onde as nossas plantas convencionais são mais ruins de trabalhar, é quando as funk mais afloram. E a gente precisa prestar mais atenção na natureza e valorizar isso. Então, assim, a gente precisa começar a aprender e começar a identificar e valorizar mais essas plantas que são resistentes, que são mais ricas em nutrientes para a gente e que também são muito mais amigas da natureza. Então, assim, a gente precisa fazer isso.